Seja muito bem-vindo para mais um vídeo, hoje estamos aqui no Ben 10 de PSP, bora conferir esse game para ver como é que funciona, cadê meu controle aqui? Achei, bora começar esse game para ver como é que funciona então, beleza? Já deixa o like aqui embaixo que eu não canal pessoal, beleza? Vamos aí pulando aqui, Cartoon Network, Networker, cara, joguei muito jogo no PS2, cara, não, no PS2 não, não, vou falar a verdade mesmo, se for o jogo que eu, pera, deixa eu ver se é o mesmo jogo que eu estou pensando aqui, e pô, joguei muito na escola, cara, Nossa, cara, que da hora o inglês, nunca tinha escutado dentro de inglês, se não está escutando não vai dar direita atrás, né? Mas, tipo, é muito, tipo, sei lá, é legal Nossa, cara, esse desenho fez parte da minha infância muito, mas eu acho que é, mano, mesmo jogo, jogava na escola, cara, no computador da escola, bem, eu acho, né, não sei, eu não, acho que não é não Aqui troca o personagem, ó Ok, teto Uou, que foda Ah, só tem três, só, tem só dois, só Ah, pega com o outro braço, que eu gosto mais Nossa, mano, eu gostava muito desse jogo, esse jogo não, gostava muito desse desenho, cara, muito, 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 era muito da hora, mano Chegava da escola 11 horas, por aí, já ligava a TV, ia almoçando ali, já ia assistindo, já Já chegava o Scooby-Doo, Bob Esponha, nossa, mano, que saudade, mano, da infância, mano Scooby-Doo, nossa, mano, a coisa que eu mais amava na minha vida, mano, era, tipo, dia de sábado, cara, eu não ia pra escola Sábado, eu acordava de manhãzinha lá, umas 6 horas da manhã, por aí Mas antes, sim, sim, tava passando na SBT, cara, o desenho antigo, mano, passava Scooby-Doo, Scooby-Loo, Corrida Maluca É, Coragem com Covarde, nossa, cara, é muito foda, mano É porque eu nunca ia voltar mais, mano Muito, muito da hora, mesmo Ah, tem um tempo lá pra gente ficar com o negócio Agora que eu vi ele, foi bom ter visto, senão eu tava lascado Ok Agora a gente precisa virar o fogo Ok, agora Oi, cara, mano Omnitrix Loco Não mandou fazer isso? O quadro consegui, hein, cara? Deu certo Consegui Vamos, Senhor Hora de virar herói Quase todos tem Quase todos tem um Uma fala antes de virar herói, né Tipo O Max 2 tinha Omini... não, o que é? O Max 2 é... Mas esqueci Tubo avante Não é tubo avante, como é que era? Nossa, mas esqueci Esqueci mesmo, cara Nossa Nunca mais que aí Já é tão lá, não O look Ah, mas o Ben 10 é minha foda, hein, cara Ai, caramba Ai, caramba Nunca mais... Ou virar errada Queja, porcar Não precisa Obrigado Atual Ok, até agora tá tranquilo. Hum, isso aqui parece um soberbúrbio tempo. Uh, só isso? Dei esse soco, acabei com o cara. O que é aquilo lá? Uou, o que será que é isso? Tá vindo o bicho, o bicho tá vindo. Um soco? Parece ser mais fraco que os outros. Ah, por isso? Jogar Lyser? Light Cyber? Os outros aguentam mais pancada que esses. Oh, não sabia que tinha esse caminho não, cara. Caminho alternativo, ô só. O que é isso? Tô quase morrendo, cara, louco. E eu tô quase acabando de ser herói aqui. Ah, eu vou virar bichinho. Vou virar o Ben 10 de novo. O Ben 10 tem cara de ser fraco, cara. Que dá pra entrar de novo. Modo Turbo. Ah, lembra? Acho que é esse, mano. Modo Turbo, eu acho. Ah, não sei se o Max estiver é esse, mano. Modo Turbo. Modo Turbo. Pra cá, aqui. Oh, cai. Oh, caramba. Carambola. Quando é que é pra cá? Quando é que é pra cá? Ô, louco. Será que desbloqueia mais personagens? Correr do tempo? Louco. É uns milhão agora, hein? Será que... Nossa, agora eu tô fudido, hein? Ih, eu acho que o papai vai morrer aqui, hein? Mori. O Ben 10 é mais fraco que o... Um avô. Ah. 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 Cara, esse carica é muito fácil, mano. Ah. 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 Ok. O louco. O BN10, mano. Cara, quando eu assisti, mano, eu gostava muito do Echo, não sei se vocês lembram do Echo. Nossa, cara, eu gostava muito do personagem Echo. Do Echo e do Quatro Braços, o personagem favorito, eu acho. Vem, ó o bicho, ó o bicho, ó o bicho, ó o bicho. Vamo pular, pula, pula. O louco. Ah, mano, você não tem campo de visão, muito saber o que você vai fazer aqui ou não. Hum. Hum. Não sei se vou matar o Chapão Com vocês hoje, né Caso vocês quiserem, eu venho com vocês de novo aqui Pra não matar o Chapão, mas eu vou temar um pouquinho aqui Senão o vídeo vai ficar muito longo Pra vocês, beleza Agora pra cá, eu acho Meu Deus, chegou, chegou Peraí Deixa eu deixar carregar um pouco Eu vou mudar o fogo agora pra ver como é que funciona E aí E aí E aí Não vou estar pro 4 braços que nem ganha mais Dá um soco no vento Ah, mas como assim, cara? Como você manda pular o negócio Não tem como nem como Mas pessoal, então é isso Espero que vocês tenham gostado do gamezinho Bem 10 de PSP Beleza? Aí, ó Na F3 Chefão agora, beleza? Então é isso Se quiser parte 2, é só comentar aí embaixo Deixa o like aí embaixo Se inscreva no canal Até o próximo Beijo pro Henrique Um abraço pro Henrique Falou, é nóis E fui!